O sol tá quente, chegou o verão, hein É o TR, que é o mano de em Belém O verão chegou, academia lotada Vara e gostosinha, maiai, maiai numa raba Que leg boladinha, que bicha cavalona TR for formou, academia numa zona Calma, 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 calma Pra que ele, pra que ele tudo cemando em mim? Que o sol tá que ele, assim, e vou me queimar no sol Onde ela passa, os caras ficam lendo Pegou a carninha e o corpinho tá gostoso Tá toda taludinha, tá tudo gostosinha Ela, ela quer tomar, o sol tá quente hein Ela, ela, ela quer tomar, a vitamina do Troinha Ela quer tomar, ela, ela quer tomar Pegou a carninha e o corpinho tá gostoso Quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar, onde ela passa Os caras ficam olhando, os caras ficam olhando, os caras ficam olhando Ela quer tomar a vitamina do Toreja Foda-se, bota, bota pra descer, o sol tá quente, que a mão não tem beleza Quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar O verão chegou, academia lotada, várias gostosinhas, no arraba Que leg coladinha, que bicha cavalona, TR fofomou, academia numa zona Calma, 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 calma Pra quem, pra quem, pra quem, pra quem tudo cimando de mim, pra quem tudo cimando de mim Que o sol tá querendo, assim, e vão me queimar quando o sol Onde, onde, onde ela passa, os caras ficam olhando Pegou a carninha e o corpinho, tá gostoso, tá, tá, tá toda, tá lujinha, tá tudo gostosinha Ela, ela, ela quer tomar, o sol tá quente, hein Ela, ela, ela quer tomar, a vitamina do Troinha Ela, ela, ela quer tomar, pegou a carninha e o corpinho, tá gostoso Ela, 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 ela quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar, quer tomar, onde, onde, onde ela passa Os caras ficam olhando Os caras ficam olhando Os caras ficam olhando Ela quer tomar, a vitamina do Troinha Foda-se Bota, bota pra dexer O sol tá quente Que a mão não tem beleza O caba, o caba, o caba, o caba O caba, o caba, o caba, o caba O caba, o caba, o caba, o caba, o caba Calma o molar, calma o molarada Calma o molarada O sol tá quente aí Tchau.